E você agora que vai ter filho, você vai perceber que as prioridades mudam, né, cara? Ai, ai, eu vou ter filho, cara. E aí, como que é? Ai, é inédito, né? Mãe, como que é na cabeça? Todo sentimento é muito inédito. É, velho. Tá ligado? Como foi a notícia, tipo, vai ser pai? Nossa, foi muito legal. A Maria foi muito carinhosinha, ela fez uma surpresinha. Vai no quarto que eu comprei um presente pra você. Aí ela te cobriu antes? Porque aqui a gente fez um teste junto. E escondiu. Não, ela escondeu, rapaz. Ela achava que tava. Conseguiu esconder de mim, rapaz. Como que ela fez? Ela fez... Falar a verdade, a gente tava tentando, né? A gente queria, né? Ah, já queria? Não, desde sempre a gente já falava de ter filho direto. Nossa, quero ter filho, vai ser legal. Ah, eu também. Você vai ser um puta fazão, cara. Certeza. Com certeza. Eu quero... Tô trabalhando pra isso. E aí a gente sempre fazendo teste. Ai, ansioso e querendo... Tá bom. Aí o pessoal falava. Não, quando esquecer, vai acontecer. Foi dito e feito. Eu esqueci. Ela foi fazer um testezinho assim, porque ela tava se sentindo meio... Porque a mulher sente, né? Ela tem um... Ela fala assim, não. Esse negócio aqui não... É, ela sai, cara. Não é assim, não. Aí ela foi lá fazer o teste. Mas quando viu, já... Já ficou doido ali dentro, mas... Fez aquele de farmácia. Controlou e tal. Aham. Aquele que não é 100% de... É, mas esses agora... Agora tudo... Ah, é bem... É, sabonete é 99% dos 9% das bactérias. É, esse é 90... Tem um negocinho que espia... 99,9% do coronavírus não está mais aqui neste ambiente. Agora os testes são assim, mijou 112% com certeza que tá ali. Aí ela já viu, já ficou meio... Aquele negócio aí respirou, escondeu. Tá. Aí quando chegou no Brasil... A gente tá no México, né? Quando chegou no Brasil aí... Aí eu fui treinar, fui na... Na academia. Eu vou gravar um filme, né? E aí o rapaz vai lá me treinar. Ele abre só pra gente. Tá. Aí eu fui lá treinar, tá, 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 tá. Estranhando que ela não tava falando muito comigo. Que ela tá todo tempo... E aí já acabou, todo tempo... Saudade, não sei o quê e tal. Aí eu estranhando. Ela falou, tem um presente pra você quando você chegar. Eu falei, um Playstation. Eu falei, é um Playstation 5. Certeza, é um Playstation 5. Eu não tenho aí. Eu tava falando esse dia. Ela sabe. É moral demais essa mulher. Me dá um Playstation 5. Aí sim, viu? É isso aí. Isso é que é mulher. Isso é que é mulher. Aí eu cheguei e fui pra casa. Aí ela falou, vai lá no quarto. Aí eu fui no quarto e abri. Então eu abri assim um... Que que era uma caixinha? Uma caixinha. Falei, não cabe um Playstation aqui. Não, quando eu vi pequenininho eu falei, pode ser um Game Boy, né? É, já, já. Um Game Boy. Quando eu abri assim, aí um negocinho grávida. Eu não lembro. É um negocinho comprido, né? E fica a parte de cima que fica uma linhazinha azul, né? Nesse que ela me mostrou tinha o nome grávida mesmo. Ah, é? Esse não. Era uma linha ou duas, eu não lembro que fica. Esse tinha assim, grávida. Tanta semana. Já dá semana? Já dá semana. Radir até o nome da criança. Não, já fala o nome. Porque é tudo avançado. Ele já vem com três sugestões, tá ligado? Igual que você vai fazer um e-mail, ele bota as sugestões embaixo. Já tem a conta do Instagram já aberta, se você quiser. Se quiser, só ok. Já vai acontecer. Que doido. E aí tinha um bilhetinho e tal. Ela foi toda cuidadosa. Foi muito legal. E aí eu... Chorou pra caralho, né? Deu uma chorada na hora. Depois fui tomar banho. Deu outra chorada assim também. Porque você fica assim, uau. É um momentozinho de êxtase, né? Depois é que você vai pensar em responsabilidade e tudo mais. Mas naquele momento é só um êxtase de mudança, né? Tipo, agora é outra coisa, tá ligado? Só que a mulher, cara, desde o momento que ela descobre que é grávida, ela já é mãe. Você vai se sentir pai só quando nascer mesmo. Quando você pegar no colo, aí... Parece que... Sabe aquela coisa de filme? Fica tudo escuro lá. Tá você sozinho com uma luz em cima assim. E você fala, caralho, e agora? O que eu faço? É assim. Porque também... Pô, legal. Sou pai e tal. Mas quando nasce... Tô aqui. Tô do lado aqui. Ai, cara. E agora? Nossa, cara. É uma sensação... Não dá pra falar. Nossa, com certeza. Deve ser. Por isso que... Toda coisa que eu tô sentindo agora é meio inédita, assim. Tipo, quando eu escutei o coração pela primeira vez. Foi, assim... Outra coisa diferente. Foi, tipo, uma lombra diferente. É. Sabe uma coisa bem diferente mesmo? Melhor que o Playstation 5, né? Não, muito melhor do Playstation 5. Muito melhor. A realidade, muito mais bem feita. Bem feito, né? Muito mais bem feito. Apesar que o... Muito melhor de jogar também. É. Mas você não viu aquele 3D, né? Uma ultrassom que é 3D que fica... Cara, aquilo lá. É impressionante, velho. Tá doido, mano. Né? Tá, a criança... A criança tava tipo assim. É assim, né? O meu tava assim, ó. Fazendo joinha, assim. O meu tava tipo assim. Tava assim, já? É, ele tava assim com a mãozinha, assim. Aí volta e meia, ele dava uma... Uma esticadinha, assim. Não, eu dava aquilo aqui, sabe? Tipo o Michael Jackson. Quando é no... Naquele preto e branco mesmo. Não, é um que fica meio amarelinho, né? Tem esse aí, só que eu gosto mais do preto e branco mesmo, porque o... O preto e branco é aquele que é em movimento. É, porque o 3D, ele dá uma travadinha, assim. Porque, pô... Não, é gráfico de atari. Tá, pô, tá mostrando dentro da barriga de uma pessoa. Caralho, tem a dó também, né? Não vai querer um real time, né? Da criança se desenvolvendo. Sai mostrando o cordão umbilical, fazendo assim. Também não vai querer ver isso, né? Mas o outro, você consegue ver melhor os movimentinhos. Que eles dão uns pulinhos, né? Eles ficam assim, dando uns pulinhos. Aí ele vai descendo, assim, escorregando um pouquinho. Aí a perninha dá uma esticadinha e tal. Ah, espreguiça. Nossa, é muito massa. Eu achei que eu... Eu era ignorante nessa parte. Eu nunca me interessei também. Ah, ele se mexe muito lá. Eu achei que ficava meio paradão. É, eu achei que ficava, tipo, na manha. Eu também, assim. Sabe aquela coisa assim, tipo... Eu achei que ficava, tipo, assim. Aí volta e meia dava um tique, tipo... Chuta aquele negócio, cara. Um negocinho. Não, o moleque não para. É toda hora se virando. Mulher sofre pra caramba, velho. Demais, demais. Imagina se a gente ficasse grávido, cara. Nossa. Cara, eu acho que não ia dar certo isso, não. Não ia. Por quê? Porque tinha que ter um hospital só pra gente, porque as mulheres iam se incomodar com a frescura da gente. Ai! Ai! O que que foi? Ai, chutou! Para de frescura. Ah! A gente não aguenta um cravo, mano. Uma espinha nas costas. Não, e desejo. Ah, eu quero comer feijoada com não sei o quê. Vai atrás, vai atrás. É muito... Tá com quantos meses? Eu não sei. Esse negócio de semana, eu não sei. Ah, cara. É semana? Eu vou pela barriga. Eu vou assim. Quando alguém pergunta, eu digo que tá mais ou menos assim. Não, eu vi que tá enorme já a barriga, cara. Dobrou de tamanho já. Tá, tá. Não, quando passa... Eu acho que tá com quatro meses e umas duas semanas. Mas de repente dá uma aumentada, né? Do nada. É. Muito doido. Nossa, muito doido. Dá uma esticada. Tipo, saí pra trabalhar, mandou uma foto da barriga, outra barriga. Bum! Caralho! Um pouco tá grávida de Taubaté, lembra? Aquela mina com aquele barriga desse tamanho, cara. Que doideira, cara. Muito doido, mano. E você fica muito paranoico? Nossa, só... Eu ficava paranoico com as coisas que ela fazia. Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ela, ah, não, me deixa. Ah, eu fico também um pouco, cara. Porque é tudo tão... É tudo tão... Por acaso, sabe? Que as coisas acontecem que eu fico assim, sei lá, vai descer essa escada aqui, vai escorregar. Não desce de escada, não vá de escada. Eu fico pensando. Dá um patinete pra ela. Sabe, todo o tempo. Ela fala, gravidez não é doença. É, minha mulher fala mais também. Eu posso dar de carro? Eu digo, tudo bem, ande devagar, ande prestando atenção nas coisas. Olha, olha os... O quê? Presídio me ligando as pessoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri